É o Jair. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo, que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, 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 quem foi. Vai, 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 quem foi. Oh sol, vê se não esquece, que me ilumina, preciso de você aqui. Oh sol, vê se enriquece, a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo, que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai, vai. Quem foi vai, vai, vai. Quem foi vai, vai. Oh sol, vem, aquece a minha alma, e mantém a minha calma, não esquece que eu existo, E me faz ficar tranquilo, vem, aquece a minha alma, e mantém a minha calma, não esquece que eu existo, E me faz ficar tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai, vai. Quem foi vai, vai, vai. Quem foi vai, vai, vai.